Para o Brasil crescer, não podemos cortar caminho, pegar um atalho, furar a fila, dar um jeitinho. Para o Brasil crescer, precisamos ir para a escola. Através da educação, nos tornamos donos do nosso futuro. Esse é o meu compromisso e do PTB com as nossas crianças e os nossos jovens. Transformar a educação para transformar nosso futuro. Porque desenvolvimento se faz com conhecimento e conhecimento é a maior riqueza do país. PTB e a educação, nosso melhor investimento. PTB e a educação para transformar nosso futuro.